Música Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui cantou sofrido Aquele povo era o povo de Deus Ah, onde está aquele povo? Eita, meu Deus! Alguém com o ativamento Vai dizer nesse momento Aquele povo Quem vai subir? Quem vai subir? Levante a mão! Quem vai subir? Quem vai subir? Levante a mão e dão glória E dão glória bem alto e pra ele Aquele povo foi embora Aquele povo foi embora Aquele povo foi embora Quem é que vai? Quem é que vai? Aquele povo foi embora Pra si Aplauda, aplauda Si Aquele povo foi embora Aquele povo foi embora Foi por acima Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri